Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva no Palácio do Planalto após reunião da presidenta Dilma Rousseff com os governadores de Minas Gerais, Fernando Pimentel e do Espírito Santo, Paulo Artung. Eu estou aqui na presença do ministro Adas, do Procurador-Geral do Estado do Espírito Santo e também da presidente do IBAMA e do presidente da Agência Nacional de Águas. Nós acabamos de ter uma reunião do Comitê de Acompanhamento e Avaliação que foi instituído pela senhora presidenta da República também com os dois governadores de Estado e ministros de Estado para a ação estruturada, federativa, em torno do acidente da empresa Samarco a ruptura da barragem do Fundão no município de Mariana A reunião de hoje foi uma reunião de tomada de decisão, de apresentação de uma avaliação geral do acidente e de uma tomada de decisão sobre a ação que nós vamos adotar uma ação federativa comum envolvendo a União dos Estados para efetivamente agirmos em quatro linhas que a gente chama uma ação voltada para estancar o dano uma ação voltada para minimizar o dano para revitalizar a bacia e para a indenização daquilo que não pode ser revitalizado, recuperado ou recomposto essa ação, onde o ministro-chefe da Advocacia Geral da União vai dar detalhes junto com o procurador-geral do Estado do ponto de vista jurídico vamos senhores nós trabalhamos uma avaliação ambiental o sócio ambiental calcado no trabalho do Ibama da Agência Nacional de Águas e do Instituto Chico Mendes essa avaliação de dano é uma avaliação que ainda não considera os danos pegando os ecossistemas estuários e costeiros porque o acidente ainda não está concluindo ainda está acontecendo acidente portanto ainda estão tendo impacto ambiental ainda estão tendo dano ambiental mas entendemos que temos que fazer intervenção imediata para começar o processo de revitalização da bacia que em última instância esse é o grande objetivo foram feitos laudos técnicos do Ibama da Agência Nacional de Águas e do Instituto Chico Mendes também foram feitos reuniões com os órgãos ambientais do Estado Espírito Santo e de Minas Gerais o Ibama, além das multas, o Ibama notificou a empresa e nós estamos recebendo informações por conta dessas notificações ou seja, o processo continua sendo implementado de controle, de verificação e de análise mas foi possível construir laudos sobre uma primeira avaliação dos danos ambientais da bacia e o processo de remediação e o processo de revitalização ambiental que a bacia deve estar submetida o entendimento técnico é que nós levaremos uma primeira fase que deve compreender cerca de 10 anos para termos a recuperação das condições essenciais da bacia ou as condições básicas ambientais da bacia houve uma ruptura da estrutura ecológica em vários trechos do rio houve uma ruptura de toda a cadeia produtiva, por exemplo, em relação a ictio fauna aos peixes, houve danos ambientais nas áreas de preservação permanente houve um processo acentuado, que é impossível valorar de extermínio de indivíduos de várias espécies principalmente espécies de chão de rio por conta que a lama desceu e soterrou aquelas espécies além da questão de bentos, ou seja, toda a estrutura da cadeia ecológica ou trófica da bacia está comprometida em determinadas regiões com uma concentração absurda ainda de lama que sequer temos condições de valorar, de avaliar ainda qual é a magnitude desse impacto o acidente é um acidente de grandes proporções é um acidente provocado por uma atividade econômica mas mesmo atividade econômica com um impacto regional embora localizado em um município, esse impacto vai a dois estados e ao mar então é um impacto monumental do ponto de vista ambiental e a gente mesmo entende na área do ambiente que é o maior desastre ambiental que o Brasil já viveu e é um desastre não natural é um desastre provocado por atividade econômica mas talvez a magnitude seja, podendo só ser equivalente àquilo que às vezes as forças da natureza produzem mas é causado pelo homem, portanto, pela legislação do país cabe responsabilidade, cabe responsabilidade cível, criminal enfim, cabe responsabilidade de restauração de dano e de indenização além das multas que foram aplicadas e continuarão sendo aplicadas na medida em que os laudos estiverem concluídos a estratégia de recuperação ou de revitalização da bacia baseia-se em quatro grandes linhas de ação a primeira é um processo de avaliação consolidada uma avaliação com vistas a como entrar no rio como dragar, como tratar, como virar todo aquele resíduo que está depositado ali e, portanto, também avaliar a disposição adequada desses sedimentos depois nós teremos que trabalhar, obviamente, uma estratégia conceber um plano de recuperação e de revitalização que vai compreender desde a revitalização, restauração, recomposição da vegetação nativa inclusive de áreas de preservação permanente até a recuperação de nascentes, de tal maneira que o rio possa ter oferta adicional de água e diminua o efeito de assoreamento que o rio já se ia sofrendo por perda de cobertura vegetal por outro lado, o acidente arrasou áreas de preservação permanente e também ameaçou espécies, atingindo espécies ameaçadas de extensão e atingindo espécies não ameaçadas mas importantes da fauna brasileira mais do que isso, o acidente também acabou atingindo e provocando com essa perda de espécies o comprometimento de atividades econômicas da bacia de populações tradicionais ou de populações como os pescadores, pequenos produtores rurais há também que se olhar a necessidade de envolver a segurança ambiental das barragens que estão envolvidos no processo e mais do que isso além da segurança ambiental da barragem, assegurar um dos maiores efeitos do acidente foi o fato de você nós não temos populações atingidas fundamentalmente na captação de água e assegurar que as condições de impacto na bacia que advém, por exemplo, de esgoto sanitário não aconteça mais, de tal maneira que eu possa revitalizar não adianta querer revitalizar e ter fontes de poluição que vão retardar ou vão comprometer os esforços de revitalização do Rio o que eu quero dizer aqui para os senhores que tudo isso tem que ser acompanhado de um programa de monitoramento e de investigação um programa de estruturação de projetos um programa de restauração, um plano de restauração avaliação e acompanhamento e toda a ação articulada que nós estamos propondo de ação federativa implica em recursos que não serão transferidos para o orçamento geral da União nós estamos discutindo no âmbito do comitê um modelo de avaliação, um modelo de gestão de governança inovador que permita a aplicação eficiente dos recursos, mecanismos inovadores de gestão profissionalização daqueles que estarão envolvidos diretamente com a responsabilidade de executar os projetos uma articulação única e estratégica com a sociedade civil com o comitê de bacia um processo de validação pública dos resultados das intervenções e obviamente toda uma preocupação de eficiência de gastos de transparência e rapidez fazendo com que as atividades de restauração e revitalização também possam ser usadas como atividade de geração de renda e de emprego para a população que reside naquela bacia é óbvio que nós não estamos aqui discutindo da parte ambiental os impactos em Mariana a questão da destruição de sítios urbanos ou de distritos urbanos isso está tendo um tratamento específico o comitê de avaliação distinguiu isso na última reunião coisa Mariana, outra coisa que aconteceu ao longo do rio pós-Mariana a ação monta o valor de cerca de 20 bilhões de reais que estarão sendo obviamente alvo, objeto dessa ação civil pública que a Advocacia Geral da União vai dar os detalhes para os senhores junto com a Procurador-Geral do Estado do Espírito Santo o Procurador-Geral de Minas Gerais não pôde estar conosco hoje mas ele esteve na reunião semana passada aqui em Brasília trabalhando conosco e tem trabalhado em conjunto com a Advocacia Geral da União e obviamente a nossa expectativa é que isso possa desenhar com esses recursos com mecanismos de fundos independentes com arranjo de governança podemos ter uma ação incisiva de recuperação e revitalização da bacia que como eu disse aos senhores nós teremos que fazer intervenções para ajudar a natureza acelerar o seu trabalho de recuperação o que foi perdido ali está perdido a cadeia biológica que existia ali que foi rompida ela não será reconstruída como ela existia nós teremos que criar as condições para que a natureza estabeleça novas condições ecológicas na bacia teremos que remediar determinadas áreas teremos que ter monitoramento permanente para poder acompanhar teremos que trabalhar com a sociedade civil saber as prioridades e os resultados portanto é um modelo inovador e essa avaliação preliminar porque não envolve ainda como nós falamos a questão estuarina e costeira nós temos que aguardar o período de chuvas para estabilizar as questões de chegada de lama e de impactos na costa lá do Espírito Santo na Foz do Rio e na costa do Espírito Santo para que a gente possa fazer um segundo laudo também dessa avaliação mas esse primeiro conjunto de avaliações monta uma ação de 20 bilhões de reais e é isso que a União e os Estados na ação federativa vão apresentar à justiça eu passo a palavra ao ministro Adams e ao procurador do Estado do Espírito Santo para falar do ponto de vista jurídico e qualquer esclarecimento técnico a presidente do IBAMA e a presidente da ANA que está ali estão à disposição dos senhores tá bom? Muito obrigada quero dizer que tudo foi fundamentado no laudo do IBAMA no laudo da ANA e no laudo do Instituto Chico Mendes com as equipes técnicas que estão em campo desde o primeiro dia do acidente muito obrigada bom, boa tarde a todos como disse a minha Isabela nós devemos estar entrando uma ação com uma ação civil pública na segunda-feira é uma ação de iniciativa conjunta da União do Estado de Minas Gerais e do Estado de Espírito Santo essa ação será ajuizada também solicitando a juiz que convide a participar dela os municípios envolvidos nesse processo e ela tem como objeto a criação primeiro de um fundo esse fundo é um fundo de em torno de 20 bilhões no seu resultado final não é um valor definitivo porque o dano ainda permanece e continua a se realizar portanto ele pode ser alterado mas nós solicitamos ao juiz que haja um aporte a esse fundo que vai ser administrado a conta do Poder Judiciário para a realização dessas quatro objetivos primeiro a contenção do dano a segundo a minimização dessa expansão desse dano o terceiro a reabilitação da bacia e da fauna e flora e o quarto a indenização das pessoas das situações que foram afetadas por esse esse evento ambiental a ação pressupõe também que a empresa assuma e proponha ao juiz ações de recuperação que serão supervisionadas pelos autores e serão também passíveis de supervisão pela própria sociedade e nós devemos também propor e chamar a empresa as empresas que a ação não será proposta apenas contra Samarco ela será proposta em relação a Samarco e as suas controladoras e portanto essa ação deverá buscar em última análise uma efetiva atuação para a recuperação desse dano realizado por conta dessa desse evento ambiental que foi que aconteceu é um processo que em última análise na discussão deverá ter uma gestão toda ela mais profissional possível exatamente para a finalidade aventada mas que nós queremos objetivar a recuperação integral nesse prazo digamos assim de 10 a 25 20 anos não é Isabela nós colocamos 10 anos na primeira fase a ideia é essa esse montante está desenhado para 10 ou 12 anos dependendo do detalhamento de projetos e obviamente terá uma segunda fase os efeitos até 25 anos de monitoramento recuperação e obviamente aperfeiçoamento daquilo que foi feito isso terá que ser feito no tempo é impossível saber hoje como é que a natureza vai estar daqui a 10 anos vou passar agora para o procador já o estado do espírito santo boa tarde a todos a ministra Isabela o ministro Adam já fizeram todo o percurso aí das medidas que nós vamos adotar mas eu gostaria de chamar a atenção para dois pontos primeiro reforçar que nós estamos pretendendo a criação de um fundo privado ou seja esses recursos não irão passar pelo orçamento nem do estado nem dos estados e nem da união isso certamente dinamizará a execução das medidas necessárias para a revitalização da bacia do rio doce e reforçar também que o propósito nosso com essa ação é buscar esse ressarcimento mas deixar um caminho aberto uma via de diálogo com a empresa porque a nossa intenção é que a empresa venha converse e a gente estabeleça possa estabelecer formalizar uma saída uma solução que seja importante que seja necessária para toda a população atingida por esse desastre ambiental essas duas questões eu gostaria de deixar bem reforçada a união o Estado do Espírito Santo e Minas Gerais desde o primeiro momento vem trabalhando as suas formações jurídicas para que cheguemos neste momento com a ação conjunta não adiantaria de nada a união propôs uma ação o Estado do Espírito Santo propôs outra e Minas Gerais outra ação nós precisamos concentrar esforços para que a empresa saiba que conversando com a união estará conversando com o Estado do Espírito Santo e estará conversando com o Estado de Minas Gerais eram esses esclarecimentos Boa tarde ministros Boa tarde Felipe Matoso do Portal G1 primeiro uma pergunta para a ministra a presidente vai embarcar logo mais para a França vai participar da COP21 qual a expectativa do governo na COP sobre Mariano o governo acredita que vai ser cobrado pela comunidade internacional sobre as ações que foram desenvolvidas tem algum documento alguma defesa preparada pelo governo brasileiro para apresentar na COP sobre essas ações essa é para a senhora e para o ministro Adams são duas perguntas a primeira para poder entender melhor essa ação civil a quem ela é endereçada quem vai gerir esses recursos de 20 bilhões de onde virão esses recursos queria entender melhor para poder estruturar bem e uma segunda pergunta é nessa semana foi noticiado que o senhor avisou a presidente Dilma que não pretende continuar no cargo então queria que o senhor por gentileza falasse sobre esse assunto obrigado como é seu nome desculpe Felipe obrigado Felipe olha só deixa eu dizer a primeira COP 21 tem o objetivo de tratar de mudança do clima não vai tratar de desastres aliás a ONU tem espaços para tratar de desastres naturais isso não é um desastre natural isso é um desastre provocado por atividade econômica qualquer que seja o desastre a primeira atitude que se tem natural econômico tecnológico é eu não vou procurar causa eu vou salvar as vidas foi isso que foi feito houve uma mobilização imensa da defesa civil do município da defesa civil do estado e da união o ministro Ock foi o primeiro a chegar junto com o secretário nacional de defesa para viabilizar vidas abastecimento de água porque eu acabei de dizer o acidente ainda está acontecendo houve uma preocupação também de contenção das barragens de se tentar estancar aquilo ali e são as intervenções estão sendo feitas o Brasil tem legislação ambiental bastante robusta para fazer enfrentamento a questões de dano não é o primeiro acidente provocado por atividade econômica no país nem na área de rejeitos mas certamente é o maior do mundo na área de rejeitos de barragens de rejeitos em outras áreas que a atividade tem risco então do ponto de vista da ONU da conferência nós vamos tratar disso obviamente com a maior transparência possível todas as medidas foram tomadas dentro da lei todas sem exceção os órgãos ambientais federais estão em ação desde o primeiro momento o governador Paulo Artung que na realidade sofreu o impacto no estado dele muito depois reagiu no primeiro momento para poder desenvolver atividades de mitigação de prevenção e mitigação o governador Pimentel eu falei com ele no dia do acidente sete horas da noite sete minutos já estava ligando para ele já estava na região então há um trabalho todo sendo feito eu acho que tem muita desinformação sinceramente falando tem gente que está falando inclusive internacionalmente sem ter as bases as informações para saber sobre o que está falando agora eu como sempre participo de evento internacional não tenho nenhum problema de explicar tudo que o Brasil fez e fará mais como acabamos de anunciar aqui uma ação e uma ação articulada federativa ninguém aqui está disputando espaço ninguém está dizendo que vai fazer coisa para captar dinheiro para ficar dentro dos cofres públicos nós estamos propondo avançar no modelo diferenciado transparente de governança objetivando o que? a revitalização e a recuperação da bacia é um projeto no mundo na magnitude que é isso que nós vamos ter que construir todos juntos então eu não temo eu acho inclusive pelo contrário somos totalmente transparentes e o Brasil ao contrário de que alguns insistem é uma referência mundial em meio ambiente e continuará sendo a referência mundial em meio ambiente nós temos a INDC mais ambiciosa do mundo para chegar em Paris então eu acho que tem tem um processo político que nós continuaremos falando discutindo como foi dito aqui procurando construir novos modelos para o que interessa objetivamente resposta à sociedade recuperação revitalização remediação da bacia e de tal forma que possamos devolver um doce melhor do que ele estava agora isso vai requerer muito trabalho desde o primeiro momento eu digo vai requerer muita coordenação vai querer um trabalho afinado entre as três instâncias do poder público os prefeitos deverão estar engajados conosco os governadores estão trabalhando essa coordenação entre Estado União e Prefeituras porque esse comitê está coordenando isso então eu não vejo nenhum problema assim obviamente eu vejo problema com o acidente é gravíssimo é gravíssimo e obviamente nós iremos enfrentá-lo vamos remediá-lo agora que vão discutir etc discutirei apresentarei os números farei o que quiserem a informação completamente transparente como nós estamos tratando o acidente desde o primeiro dia o ministro Adams falará sobre o Natal dele quem vai gerir o fundo a senhora não respondeu quem vai gerir o fundo nós estamos discutindo nós estamos discutindo o modelo de governança sobre a questão do fundo mas não será público não está definido quem vai gerir esse fundo não assim tem duas coisas uma coisa é o que pode ser realizada se houver a empresa colaborando no entendimento com o poder público como o procurador-geral de Espiritismo falou outra coisa é o que está se pedindo na ação não é pedir na ação nós precisamos de duas coisas primeiro a segregação a conta do juízo de um valor que chegue a 20 bilhões de reais essa segregação ela vai se realizar durante os diversos anos em que ela vai se executar então não vai ser um volume de recurso aportado de uma vez só e vai ser aportado progressivamente nós solicitamos ao juiz que essa aporte seja feito ou com base no faturamento ou com base no lucro dessas empresas que o que for maior for maior se o lucro for maior aporte ser pelo lucro se for faturamento pelo faturamento as empresas que estamos propondo a ação são originalmente a própria Samar a Vale e a é a BAKB então são as três que compõem basicamente o núcleo de envolvimento de responsabilidade direta pela essa barragem a ação ela então ela impõe uma segregação de recursos com finalidade para realização dessa dessa ação que é de contenção de dano contenção da expensão do dano revitalização e restauração da bacia e indenização daqueles que foram prejudicados então são quatro objetivos específicos e esse plano no âmbito judicial caso a empresa evidentemente não se disponha a participar ativamente dessa desse processo será feito mediante uma pela cobrada a ação da empresa a empresa deverá propor planos com essa finalidade que serão submetidos ao juiz e aos autores da ação e eles serão evidentemente validados judicialmente né é é há há os três que eu falei contra quem os três a Samarco a Vale e a PHP né originalmente são esses três em relação a pergunta que não tem nada a ver com o assunto que nós estamos discutindo eu vou dar a mesma resposta que eu já dei outras vezes né as notícias sobre a minha morte foram prematuras então não tá não é não não subscrevo essa notícia apenas para reforçar a fala do ministro Adams para dizer que esse fundo preliminarmente constitui de 20 bilhões ele poderá ser aumentado à medida que os estudos forem feitos avançados porque nós ainda não temos condições de saber os impactos disso inclusive no oceano né então esse fundo é um valor preliminar que poderá ser agravado poderá ser aumentado o valor dele será pedido no curso da ação esses aportes é é é complementares poderão ser pedidos no curso da ação próxima pergunta é Luciana Lima eu sou do portal IG eu gostaria de saber do procurador do estado do Espírito Santo se o estado ainda mantém o regime de isenção de de ICMS para a empresa Samarco para a Vale e se há intenção nessa ação aí conjunta de retirar esse benefício fiscal para as empresas e se o estado na verdade eu acho que essa seria interessada ao governador Paulo Artur mas como ele não está aqui o senhor está representando se o estado se o governador não acha incompatível ter como secretária de fazenda a esposa do diretor presidente da Samarco vou começar pela última isso é preciso esclarecer a secretária da fazenda chama-se Ana Paula Vescovi que é casado com Ricardo Vescovi mas que não é o presidente da Samarco é um homônimo é um homônimo e ela não é Vescovi o marido que é Vescovi ela adotou o sobrenome do marido então primeiro são pessoas homônimas não se trata da mesma pessoa e ela não é Vescovi ela adquiriu o sobrenome do marido quanto a primeira pergunta na verdade a Samarco é uma empresa eminentemente exportadora e não é o Estado Espírito Santo que assim age é a regra constitucional é a regra federal que diz que as exportações estão isentas dos impostos internos é assim no Brasil é assim em vários países do mundo benefício só para exportação para que o Estado tenha competitividade lá fora então não é isso não é uma atribuição do Estado Espírito Santo isso é uma regra federal uma regra geral para todas as empresas e para todos os Estados já que a contrapartida já que a contrapartida da empresa para receber o ICMS é uma contrapartida que não é agradável à população que é um desastre ambiental o Estado não tem autonomia sobre isso esse princípio está na Constituição é um princípio constitucional de isenção dos impostos na exportação não é isso ministro? Próximo Bom a pergunta é para o ministro Adams há 11 dias a Samarco firmou um acordo com o Ministério Público de depositar um bilhão de reais num fundo que seria administrado por ela e a primeira parcela venceu ontem e ao que tudo indica não foi honrada queria saber quais as garantias que vocês vão pedir às empresas e porque vai durar 25 anos é preciso ter fundos para esses 25 anos e no caso de a Samarco falir porque nesse país tudo pode acontecer então a Samarco falir ou as empresas simplesmente não pagarem o governo trabalha com a possibilidade em algum momento aportar recursos nesse fundo? Não não há essa discussão porque não é uma discussão de aporte de recursos públicos o que existe é uma solicitação ao juiz na ação de sequestrar esses recursos ou seja de ordem social de retenção de valores evidentemente se a empresa vier a fazer algum ajustamento direto que vai ser homologado na justiça esse ajustamento envolverá as garantias necessárias seja na forma de seguro fiança ou outro instrumento compatível para garantir que esse aporte aconteça adequadamente o que nós entendemos é que o volume de dano é muito grande nós vemos evidentemente que a empresa tem anunciado medidas para recuperação que sinaliza que ela está também preocupada em recuperar sua imagem junto à sociedade pelo dano que ela causou e portanto essa disposição também indica que há uma disposição de entendimento com o poder público o que nós também estamos abertos que o procurador de áudio de espírito falou e nós estamos precisando também agora independentemente dessa disposição se ela não vier o que nós pedimos ao juiz é que ele faça exatamente esse sequestro essa retenção de recursos por ódio judicial junto às empresas que vai obrigar que haja um depósito uma provisão separada à disposição do juízo para essa finalidade só retomar a pergunta que você me fez que agora eu localizei o dispositivo constitucional é o artigo 155 inciso 10 da constituição que textualmente determina que nas operações destinadas à exportação não haverá incidência do ICMS isso é uma regra constitucional uma regra contida na constituição não porque elas são exportadoras elas já não tem incidência de ICMS não há por que ter incentivo se elas não tem incidência de ICMS por uma regra da constituição federal boa tarde ministro adams não era minha pergunta mas inicialmente eu fiquei com uma dúvida afinal a Samarco pagou ou não pagou essa parcela que teria que ter sido honrada ontem não é essa minha pergunta depois eu vou perguntar para eu não sei dizer porque essa ação não foi ajudada por nós nós não estamos administrando essa ação o Ministério Público se nós temos o Estado porque eles fizeram um acordo de um bi então não posso não tem de como responder se honrou ou não honrou mas a senhora sabe ministra quem sabe desse recurso eu não tenho não fui informada sobre isso nem por vocês a gente está querendo saber ministra na verdade a minha pergunta é para você muito a gente tem falado das falhas da Samarco mas eu queria saber qual é o real papel do Estado qual é o real a real responsabilidade do Estado diante dessa situação já que a nossa legislação diz que é a própria empresa que faz uma análise de risco e outra coisa a própria empresa diz que tem outras duas barragens se eu não me engano Santarém e Germano que existe o risco aí de rompimento o que está sendo feito nesse sentido para poder evitar uma outra grande tragédia que não é ambiental como é seu nome? Renata Renata obrigada Renata deixa eu explicar primeiro no caso do governo estadual do ponto de vista ambiental o licenciamento dessas barragens e da mina e da alternativa de barragens é de competência do Estado foi feita pelo Estado ok eu não estou falando aqui eu estou falando na instância estadual eu estou falando do Estado poder público o governo estadual o governo de Minas tem um por tradição um dos melhores sistemas de licenciamento do país e tem lá um processo de licenciamento em dois momentos em 2013 uma renovação de licença de operação da barragem do Germano perdão da barragem do Fundão desculpe com uma proposta de ampliação dessa barragem tem uma licença dada em 2015 neste ano em junho uma proposta de licença prévia com licença de instalação aprovada segundo eu fui informada pelo comitê que na verdade é uma proposta de juntar Germano Fundão com Germano fazer unificação de barragem esse é o termo e foi aprovado o licenciamento o Ibama já notificou a empresa por todos os procedimentos inclusive de licenciamento e no licenciamento a empresa toda empresa que trabalha com atividade de risco por exemplo a atividade de petróleo dá um exemplo do que nós temos competência na união de licenciarmos tem obrigação de apresentar planos de emergência planos de contingência não só plano de emergência circunscrita a área da empresa o pátio industrial se fosse na linguagem mais fácil mas na zona de entorno e plano de contingência se acontece um acidente como é que ela opera internamente e externamente então se você pegar a Angra você tem aquelas simulações com sirenes a população envolvida etc, etc na parte de atividade de petróleo por exemplo o IBAMA faz periodicamente fiscalização simulações com as populações nas praias como é que acontece se tiver um acidente de vazamento de acordo com o cenário de risco que o licenciamento trabalha nós estamos esperando chegar a esse material para fazer uma avaliação e convidar o estado para discutir esse assunto eu já falei sobre esse assunto Renata dentro do Conselho Nacional de Meio Ambiente então possivelmente o Conselho Nacional de Meio Ambiente irá debater esse assunto do ponto de vista de aperfeiçoamento das questões de licenciamento e de controle isso será uma consequência de todo acidente qualquer que seja depois todo mundo revê padrão todo mundo revê parâmetro cláusula de segurança porque alguma coisa falhou sobre a questão efetiva das outras duas barragens o Brasil tem uma lei desde 2010 uma lei de segurança de barragens essa lei atribui competências aos responsáveis pelas suas barragens de um mecanismo de autodeclaração de segurança com auditorias no caso da barragem de rejeito quem fiscaliza quem recepciona isso e consolida e manda para o relatório de barragens que anualmente é publicado pelo Brasil e é coordenado pela agência nacional de águas e esse relatório é aprovado no conselho nacional recursos hídricos que é mandado para o congresso nacional no caso de barragem de rejeitos quem faz essa consolidação essa avaliação é o DNPM o ministro Eduardo Braga determinou uma auditoria em todos auditoria independente em todos os processos de autodeclaração e consolidação de segurança de barragem sobre esse caso especificamente está havendo uma intervenção que a gente chama emergencial estruturante de cerca de 500 mil toneladas de pedra metros cúbicos de pedra 500 mil 500 mil toneladas de pedra de enroncamento de segurar a barragem porque o que aconteceu romper são três barragens germano que está consolidada que é a maior ela não é não tem lama ela está mais sólida e foi apontado que ela teria ali uma fratura numa região dela num dos diques dela teria uma fratura foi detectada depois vem fundão que foi a que rompeu e mais abaixo tem santarém que não rompeu santarém segurou porque santarém era uma barragem de água quando a lama bateu ela reteve a lama e foi jogou a água que foi a primeira coisa que caiu depois vem a lama passando então essa barragem também foi investigada e estão fazendo com atenção obras estruturantes de engenharia diminuindo segundo foi explicado para nós eliminando o risco de ruptura e isso a empresa está fazendo sobre fiscalização do DNPM e do governo do estado de Minas então as informações que nós temos é que não tem risco de ruptura de qualquer maneira nós notificamos a empresa para saber disso dia 7 de dezembro vai ter reunião do conselho nacional de recursos hídricos aqui que exatamente está pautado para apreciação do relatório de segurança de barragem de 2014 que é feito com um ano e vai ser discutido lá eu pedi eu estarei fora do país mas o ministro interino discutirá o acidente com os especialistas da área do conselho nacional de recursos hídricos então as responsabilidades estão sendo apuradas tanto do ponto de vista criminal tem investigação enfim tem do ponto de vista administrativo tem do ponto de vista cível isso tem um processo acontecendo várias instituições responsáveis estão fazendo nós estamos fazendo pela área ambiental que é o que nós temos competência e obviamente se couber punição nós iremos oferecer os laudos enfim para aquilo que a gente no caso do Ibama instrui processo criminal mas está em investigação e como disse agora é um momento de contenção essas são as informações mais atuais que eu tenho tá bom obrigada ministra Marina da Folha de São Paulo nessa semana a ONU classificou a resposta do governo e também das empresas ao desastre como insuficiente e inaceitável eu queria saber como o governo brasileiro pretende responder a isso e ao mundo sobre esse desastre e a outra coisa eu queria saber se a responsabilidade da Vale e da BHP estão sendo apuradas e se a Vale não tinha que estar mais na sua opinião mais envolvida na resposta ao desastre bom primeiro não foi a ONU foram dois especialistas que trabalham para a ONU quando é a ONU é o secretário-geral da ONU que assina declarações normalmente isso não acontece segundo o Ministério da Ação Exteriores já respondeu sobre essa questão e eu como disse aqui anteriormente o Brasil cumpriu e tem bem cumprido todos os protocolos legais que o país adota para tratar situações como essa nós temos as melhores legislações do ponto de vista de agir de combater enfim de multar de avaliar dano etc etc está aqui o esforço de uma ação conjunta inovadora entre União e Estado exatamente uma ação federativa mostrando que nós estamos querendo avançar e já antes de terminar o acidente que ainda encerramos a revitalização ou a discussão da revitalização eu acho primeiro tem muita desinformação na minha opinião e às vezes tem muita gente que fala sem ter se está de posto as informações segundo qual foi a outra pergunta da senhora? qual foi a sua outra pergunta? sobre a VAR se a VAR precisava estar mais empenhada e envolvida no não cabe fazer avaliação de tem responsabilidade ABC eu quero as respostas eu quero os responsáveis pelo acidente e quero o processo de restauração remediação restauração e revitalização acho que o Adas pode falar melhor sobre responsabilidade quem é controlador etc do ponto de vista judicial nós estamos tratando as empresas as três empresas Samar PHP e VAR na mesma pé de igualdade elas tem uma responsabilidade solidária uma por ser o ator direto outras por serem controladores na condição de controladores tem a responsabilidade de supervisão e como grupo econômico também financeiro pelas ações só controladas próximo por favor boa tarde ministros Cláudia Bontempo da TV Globo eu queria perguntar primeiro inicialmente sobre multas e indenizações o que de multa a gente tem até agora e quando a gente pode esperar algum pagamento de indenização depois eu gostaria de ter mais informações sobre esse fundo quem vai gerenciar esse fundo quais são as possibilidades é um fundo que não vai entrar no orçamento de estado nem da união ele vai ser gerenciado por como qual é a figura que vai entrar para gerenciar esse fundo e ele também só vai poder produzir algum efeito em termos de pagamentos de indenizações em quanto tempo porque é uma ação judicial que tem como objetivo interpelar três empresas que obviamente vão recorrer então eu queria saber qual que é o resultado prático disso bom do ponto de vista vou responder pelo final depois a ministra fala do ponto de vista do que nós apontamos em relação aos 20 bi os 20 bi eles compõem entre outras coisas de indenização então ele é um fundo nós não temos como estabelecer previamente qual é o volume de indenização porque depende em última análise do prejuízo que as pessoas tiveram sobre isso e isso tem que ser apurado então há uma estimativa em que compõe um fundo que não é só indenizaçável é um fundo de recuperação revitalização é um fundo de contenção e de minimização de efeitos então ele tem uma série de elementos que estão compondo a execução desse valor ela vai se dar num período estimado de 10 anos cujos efeitos finais vão ser sentidos até 25 anos mas a ideia é de que esse fundo seja executado nesse período a forma de execução vai ser a partir de iniciativa a empresa vai ser responsável pela execução ela vai propor e reportar ao juiz a execução desse desse programa de recuperação indenização e assim por diante e isso vai ser objeto de supervisão dos autores da ação e todos aqueles que vierem compor como assistente ou interessados nessa ação nós vamos chamar por exemplo convidar que o juiz notifique aos municípios atingidos que venham também a participar dessa ação portanto é um processo de execução evidentemente se a empresa vier a participar ativamente compondo o ajustamento com estados e com a união sobre o assunto a execução tende a ser mais ágil mais rápida porque evidentemente o processo tem mais autonomia e o juiz em última análise vai ser um agente mais de supervisão do que provavelmente decisor desse processo então a gente entende que a execução se torna mais rápida se ela for com a participação proativa e ativa da empresa o que nós evidentemente desejamos todos achamos que ela tem que fazer se ela preferir evidentemente resistir a ação e só depositar ela vai ter um outro ritmo que vai depender da decisão judicial depende muito do como é que for como é que for digamos assim o envolvimento da empresa em favor da solução desse processo só antes da senhora continuar então quer dizer que o objetivo do governo principal inicial é um retorno de pelo menos 20 bilhões de reais é isso o objetivo é a recuperação e a recomposição da bacia da área hidrográfica e das pessoas atingidas a forma de realizar isso faz primeiro segregar recursos segundo ter um plano de execução a segregação ela é baseada no resultado econômico das empresas envolvidas lucro e faturamento e a recuperação a partir da proposição que a empresa a forma como a empresa reagir a ação vai dar maior dinamismo ou menor dinamismo ao processo evidentemente ela pode por exemplo não querer apresentar um plano o que levaria inclusive o próprio governo a administração a fazer o seu plano e levar ao juiz para que ele determine essa execução depende muito da razão a nossa expectativa pelo que a empresa tem demonstrado publicamente é uma disposição de agir proativamente nós acolhemos isso positivamente queremos que ela venha e aja para recuperar efetivamente esse dano saber das multas então aqui as multas eu tenho cópia das multas aqui coincidência aqui o alto de infração do Ibama que foi lavado no dia 12 do 11 a empresa tem 20 dias contados a partir da ciência por AR de ou pagar ou oferecer defesa ainda está no prazo administrativo da empresa para tomar a decisão de pagar os primeiros cinco autos o Ibama está preparando um sexto sobre a área de preservação permanente mas os cinco primeiros autos dizem respeito a questão de poluição hídrica e rejeitos de mineração isso tudo com base na lei de crimes ambientais depois a parte de esse rejeito de mineração com perecimento de espécie da biodiversidade impacto em fauna e recursos pesqueiros na área diretamente afetada depois poluição do Rio Doce nos dois estados pegando aí o impacto regional pegando rejeito de mineração de ferro provocando a mortandade de animais ao longo do rio o estado de risco humano está escrito na lei seu enquadramento depois tornar a área urbana imprópria para a questão de ocupação humana que é o caso de interrupção de abastecimento de água enfim o que aconteceu as pessoas as pessoas que perderam as residências etc por corrompimento de barragens efetivamente e depois a questão de lançar resíduos sólidos e líquidos rejeitos de mineração em águas de rio doce em desacordo com as existências estabelecidas ruptura de padrão de qualidade ambiental isso foram os primeiros autos com os laudos que nós começamos a concluir que dão base a essa ação mas os outros relatórios de campo que o núcleo de emergências ambientais do Ibama também conclui o Ibama deverá emitir outros autos o primeiro destruição de áreas de preservação permanente e obviamente pela lei você tem que fazer avaliação hectare por hectare para poder fundamentar a multa e obviamente a empresa vai pagar ou vai recorrer e aí começa o processo que a lei brasileira estabelece essas multas não estão incluídos nos 20 milhões 20 milhões tem outra finalidade não querida deixa eu explicar essas multas aqui foram arbitradas pelo Ibama são 250 milhões de reais essas multas uma vez pagas pelas empresas deixa eu dizer para a senhora deixa eu tentar explicá-la a União agiu por intermédio do Ibama multando cinco autos emitindo cinco autos de infração no valor de 250 milhões de reais isso foi feito dia 12 do 11 quando a presidenta estava inclusive em Minas Gerais tá ok o Ministério Público Federal é outra coisa como o Ministério Público Estadual estão ajuizando ações e fazendo acordos com a empresa e o fizeram no valor de um bilhão lá em Minas Gerais isso é outro processo tá bom esses valores de 250 milhões e outras multas que decorrerem dos autos das infrações que o Ibama for consolidando laudos nada tem a ver com a indenização de 20 bilhões que nós estamos falando aqui essas multas diferentemente do dinheiro da ação civil pública que está sendo desenhada essas multas por lei são recolhidas aos cofres da União no caso da multa federal tá então são processos separados nós temos multa temos indenização e temos restauração tá nós estamos falando agora de indenização e restauração as multas continuam e está essas multas foram aplicadas a empresa tem prazo legal para pagar ou recorrer está no prazo legal da empresa tá bom indenização é isso que nós estamos fazendo é a ação de 20 bilhões de reais a multa ela é cobrada na forma de execução fiscal então ela vai ser juizada pelos órgãos no momento da conclusão do processo administrativo que a empresa tem direito de defesa ela vai se defender e vai ou acatar a penalização e pagar ou resistir a aplicação da multa e aí serve a proposta de execução fiscal isso não afasta também a penalização no nome dos estados e no município que também terão as suas ações fiscais de fiscalização de penalização por infração agradecemos a todos a participação aqui nessa coletiva e está encerrada a coletiva essa foi a entrevista coletiva no Palácio do Planalto após reunião da presidenta Dilma Rousseff com os governadores de Minas Gerais Fernando Pimentel e do Espírito Santo Paulo Artung os dois estados estão sendo afetados por uma enxurrada de lama e rejeitos de minério após o rompimento de uma barragem no município mineiro de Mariana que ocorreu no início do mês continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal E aí e aí o O que é isso?